Oi meus amores, tudo bem? Gente, eu tô com essa cara de felicidade, porque eu tô com um produtinho aqui que eu vou testar com vocês e, assim, eu tava muito ansiosa pra testar, né, com vocês, porque é uma pessoa que eu amo muito, é uma blogueira que eu amo bastante, eu falo sempre que eu adoro essa pessoa e ela lançou, né, um produto em parceria com a marca aí e eu fiquei muito ansiosa, porque todos os produtos que ela lançar eu vou comprar, né, porque é uma pessoa que eu admiro muito, que é a Juleme, né, gente, eu adoro aquela pessoa, pensa uma pessoa que eu amo. E ela, em parceria com a Maika, né, lançou a paletinha, que é essa paletinha aqui maravilhosa, é a Shine, né, como ela mesmo fala, são nome de estrelas, então hoje eu vou testar com vocês, já estou com a pele pronta, tá, gente, mas eu vou testar com vocês essa paletinha aqui Shine, olha que coisa mais linda, gente, com o nome dela e o nome da marca. Gente, é, assim, sabe, parece uma capinha daqueles CDs, olha que chique, brilha, tá, uma estrelinha aqui no UU, gente, olha, fala sério, né, ela tá muito cara de rica. Aqui também tem a fotinho da Ju, tem algumas informações, quando ela falou, né, do lançamento dessa paleta, eu disse, eu tenho o que comprar. Fui no site da marca, mas já estava esgotado, então eu comprei essa paletinha aqui na Sunset Cosméticos, tá, e é uma loja que ela vende de tudo em maquiagem. Então, né, eu tenho que adquirir a minha, porque é uma edição limitada, ela vem assim, ó, olha que chique, gente, olha que chique, tem um tonzinho, aqui tem um tom de rosa mais clarinho, e aqui já vem um tom de rosa, sabe, mais ou menos um degradê de rosa. Então, gente, pelo amor de Deus, é tudo de lindo essa paleta. Uma paleta bem versátil, como ela mesmo fala, é uma paleta belíssima, linda demais, ó. Vou mostrar pra vocês aqui as cores, olha essas cores, gente, olha esse rosa, que rosa perfeito. Tem essa, digamos que é tipo uma película, não sei, protetora, né, que é pra não sujar aqui. Mas, gente, eu já vou tirar, né, depois eu coloco de novo, novamente. E, gente, olha as cores, que cores bem versátil, linda. Vou mostrar pra vocês mais de pertinho, ó. Vocês conseguem ver, são cores perfeitas, perfeitas, perfeitas. Tem tonzinhos mais clarinho, né, que são os tons de rosa. Tem os tonzinhos, que é esse marrom aqui, mais aberto. Tem esse, né, e tem esse aqui, né, que eu já amo, adoro demais, gente. São esses tons aqui, que vêm essas partículas de brilho. E como ela mesmo falou no vídeo dela, são as partículas de brilho que têm uma textura diferente. É isso que eu vou testar com vocês, né, se realmente tem essa textura diferente. Eu vou começar com um tonzinho de rosa. Ah, lembrando que é uma paleta que ela tem um preço... Não é um preço tão caro, também não é um preço tão barato. Eu paguei R$69,90, eu acho que foi isso. Vou aplicar um pouco de corretivo na minha pálpebra. Já concentrei um pouquinho de corretivo aqui. E, gente, é muito bom fazer isso, pra pigmentar melhor a sombra. Então, eu sempre gosto de vir com o corretivo. Gente, eu vou pegar os tons e vou começar, né, aplicando aqui no meu braço, fazer um soft, né, pra vocês verem como é a pigmentação. Vou pegar esse primeiro aqui, que é a Dara. Ó, gente, olha pra aqui. Olha a pigmentação. Olha pra que cores que, né, realmente são bem pigmentadas, gente. Então, vamos logo pra esse olho, né, porque eu tô enrolando demais vocês hoje. Vamos começar com esse tom de rosa aqui, ó. Como vocês conseguem ver. Peguei esse pincelzinho aqui. Era um pincelzinho mais gordinho. Eu vou começar a pegar um pouco dessa sombra. E, gente, vou aplicando aqui, ó, no meu cantinho. Aplico no meu cantinho. Vou depositando a sombra. E depois a gente vai esfumar essa sombra. Ó. Olha a pigmentação, gente, disso. Olha a pigmentação. Vocês conseguem ver? É muito bom que você faça isso. Você pega o produto, pega a sombra. E você aplica, tá? Você deposita a sombra. Então, eu tô começando a depositar aqui no meu cantinho. Gente, ela é muito fácil de espalhar. Muito fácil, sabe? Gente, deixa a mão bem leve, ó. E eu vou já esfumando. Ela é muito fácil. Como a Ju falou, ela é muito fácil de esfumar. Gente, olha que lindeza. Muito linda, né, essa sombra. Gente, sério, olha pra aqui. Que sombra linda. Olha, gente, como já tá esfumadinho. Tá? Agora, como já tá bem esfumado. Não vou trazer tanto pra meu cantinho interno. Porque a gente já... Já, já eu vou colocar um glitter, né? Era aqui em cima. Aí, agora, gente, eu vou pegar esse tonzinho aqui, ó. De rosa, que é o Adara. E vou pegar um pincel menorzinho. E vou aplicar aqui no meu côncavo. Pra dar aquela profundidade, né? No olhar. Peguei um pincel menorzinho. Esse aqui da Macrylan. Vou pegar um pouco dessa sombra. Pegar um pouco dela. E vou aplicar apenas nesse cantinho aqui, ó. Que é pra dar aquela profundidade mesmo. Deposito a sombra. Vou depositando a sombra, ó. Sério, ela é muito fácil de se trabalhar. Essa sombra aqui dessa paleta. Ela é muito, muito fácil de trabalhar. Sério. E o melhor é que ela não esfarela, ó. Eu não coloquei nenhum pó aqui abaixo. E ela não esfarela. E é interessante, ó. Porque eu vou dando batidinhas. E ela vai... Ela já vai esfumando. Meio que esfumando, ó. Vocês conseguem ver? Olha pra aqui, gente. Incrível, sabe? Incrível mesmo. Um produto muito bom. Essa paletinha da Ju. Tomara que venha mais lançamentos, né? Porque dessa vez eu vou comprar mais produtos de a Ju. Vou pegar, gente. Esse daqui, ó. Vou aplicar com o dedo mesmo, como ela fez. É... Aqui no meu cantinho interno. Não, sério. Tem uma textura muito diferente mesmo. Ela falou, sabe? Aquela texturinha. Bem molinha. Ó. E vou aplicando aqui. No meu cantinho. Um cantinho. Gente, sério. Perfeita. Eu... Sério. Não é porque é da Ju essa paleta, mas... Muito... Nossa. Tô encantada com essa paleta. Sério. Então, eu preciso mostrar pra vocês. Ó. Se vocês conseguem ver. Ela é... Hum... Sabe? Bem molhadinho. Olha só, gente. Por aqui. Deixa a câmera focar. É um glitter, sabe? Tipo um glitter bem molhadinho. Não sei dizer pra vocês. Mas, como ela falou... Ó. Eu vou aplicar do jeito que ela aplicou. Não vou arrastar. Perfeita. Perfeito, gente. Perfeito mesmo, sabe? Vou pegar esse tonzinho aqui. E vou passar no meu arquinho da sobrancelha. Vou pegar um pouquinho aqui, ó. Olha o brilho. Gente, olha o brilho disso aqui. Na partezinha de baixo. Aqui, né? Eu vou usar os dois tons que eu usei. Antes, eu vou começar com um tonzinho. Rosinha mais clarinho. E logo venho com o outro. E vou esfumando os dois. E, gente, como tem todas essas cores e que podem ser trabalhadas, eu vou usar esse tom aqui pra preencher a minha sobrancelha. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver. Eu vou pegar esse tonzinho aqui pra preencher a minha sobrancelha. E, gente, olha. A cor certinha é perfeita. Perfeita, gente. Sério. Eu vou usar pra preencher a minha sobrancelha. Sombra aqui. Eu deveria ter feito isso antes? Deveria, né? Mas fazer o quê? A gente improvisa. Eu tive uma ideia também agora. É... Eu vou usar esse tonzinho aqui como blanche também. Vou colocar um pouquinho como blanche. Porque, né? Eu tive essa ideia de última hora. Então, deixa eu procurar aqui o pincel. Vou usar esse pincelzinho aqui. E vou aplicar esse tom. Você pode aplicar esse daqui também, que é um pouquinho mais claro. Mas eu prefiro esse aqui, tonzinho. Então, eu vou usar ele como blanche também. Vamos lá, né? Vamos pegar um pouco e vamos ver como é que vai sair isso aqui. Gente, olha pra aqui. Que lindo! Gente, olha. Tive essa ideia de fazer agora. O que vocês acharam? Olha essa cor de blanche. Já é. Agora eu já, né? Já encontrei o novo blanche. Na verdade, eu não comprei uma paleta. Eu comprei blanche. Comprei iluminador. Ah, gente. Sério. Vou usar esse tonzinho aqui como iluminador. Vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se vai funcionar. Vamos usar ele como iluminador também. E, ó. Ah! Gente do céu. Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Olha aqui, essa corzinha aqui. O brilho que deixa. Demais, né? Demais. Ela... Não, ela escolheu mesmo. Como ela falou que escolheu a deda e arrasou. Olha aqui. Vou fazer um teste. Vou usar essa cor aqui, né? Esse tonzinho aqui. Pra ver se serve como contorno. Gente, olha pra que. Também serve como contorno. Pode até não ficar tão bom. Porque eu já passei o blush primeiro, né? E eu tenho o costume de passar o contorno antes do blush. Mas olha pra que esse contorno. E, gente, voltei. Voltei com o cílios postiços colado. E com o batom. Esse batom aqui é da Mari Maria. Fiz um delineadinho. Bem pequenininho, ó. Nem dá pra perceber muito. Mas, gente. É isso. Né? Essa paleta maravilhosa da Ju. Eu testei. Testamos hoje. É... Deixem nos comentários o que vocês acharam da paleta, né? Eu achei lindíssima. Belíssima. Vou mostrar de novo as cores. São cores perfeitas. É... Usei quase todas as cores. Mas, ainda vou trazer mais pra vocês. Resenha sobre essa paletinha aqui da Ju. Isso eu amei. Não tem muito o que falar dessa paleta. É uma paleta perfeita. Vocês viram, ó. Que é uma paleta muito perfeita. Consegui fazer a maquiagem toda completa com essa paleta. Usei o blush. Usei o contorno. Usei a outra como iluminador. Então, gente. É uma paleta maravilhosa mesmo. De verdade. É... Vocês só conseguem entender. O que eu tô falando. Que é uma paleta muito boa. Se... Quando vocês tiverem a de vocês. Porque só eu falando assim. Vocês não conseguem entender. Que realmente é uma paleta bem pigmentada. É uma paleta que... Dá pra você trabalhar em makes. Pra você ir pra evento durante o dia. Dá pra você ir pra evento durante a noite. É uma paleta bem completa mesmo. Então, eu amei de verdade. Espero que tenha mais lançamentos de a Ju. Porque aí eu vou comprar e vou deixar com vocês. E eu ainda vou testar as outras cores. Que são esses tões aqui, né? Que faltou eu testar como sombra. Porque eu usei ele como contorno. Vou testar com vocês esses dois tões aqui. Tá bom? Usei também como... Pra preencher minha sobrancelha. Vocês viram, ó. Ficou perfeito. Então, gente. Essa paleta aqui, ó. Valeu cada centavo. Porque realmente ela serve pra tudo. Eu vou usar ela como blanche. Vou usar ela como iluminador. Como sombra, né? Pra preencher a sobrancelha. Com tudo, né? Só usei como batom. Mas quem sabe eu vou usar ela. Fazer uma misturinha aqui, né? E usar com batom. Então, tá uma paleta bem completa. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.